Não estou firmada nas coisas que pode fazer Aprendi a te adorar pelo que é Bebe-me, eu sim, amei Só tem dinheiro e mais ninguém Adeus, traduzi, ó Seu Tiago, eu vou Glória a Deus, Deus é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta se abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se o fraco for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Glória a Deus, Glória a Deus Estou feliz porque se fizer, Ele é Deus Se não fizer, também continua sendo Deus Bebe-me, Deus é bom para a paz do Senhor Amém Estou pedindo para resumir, a gente quer para as coisas Para resumir, porque era para estar cheio, voltado Glória a Deus Vai ter muita gente com medo e frio Com medo e frio Entendeu? Era para estar cheio, voltado Porque estamos nos últimos tempos que a igreja vai ser arrebatada E só chegam os fiéis Glória a Deus Glória a Deus Eu sou um fiário de Pernambuco, ali, que eu vi, né? No distancio, aí está quarta-feira Participando muito, de repente, atacando a irmã Porque só foi só que o santo O lugar não estava pequeno Mas estava cheio da glória de Deus Glória a Deus, Glória a Deus Porque eu peguei aqui no lugar, mas aqui no lugar, foi o mesmo, naquela noite Glória a Deus Tem creio aqui, tudo Mas é subido aqui Acho que tem uma coisa muito forte aqui A presença de Deus vai impactar esta região Glória a Deus Glória a Deus Deus não é você, não é eu Escute só Vou falar com Deus Deus não é você, não é eu Onde, às vezes, se encolhe com unidões Pessoas E até para pregar e cantar comigo Deus não Deus procura adorador Glória a Deus Jesus Jesus Está procurando Adorador Adorador Nem pensem em voz bonita Prega por dentro E este deu De maneira alguma Não O que este deu de alegria É um coração quebrantado Na sua presença E existem quatro pontos de coração quebrantado Um coração quebrantado Ele ama o irmão Em Cristo Aleluia a Deus Próximo quebrantado Ele compreende o irmão Em qualquer sentido Terceiro ponto Ele não julga o irmão pela aparência E o quarto ponto Ele não é pelo teu irmão É E não pelo teu irmão Amém 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 A porta, para quem sabe da Bíblia, tem uma porta estreita, tem uma larga. É a estreita que conduz à vida eterna. E tem a larga que conduz ao inferno e aos anjos de alto. Mas o bom aqui é a porta estreita. Estreita é a porta estreita do caminho que leva ao céu. Quem vai abrir essa porta, eu vou abrir o Senhor. É uma porta que nem todo mundo vai entrar. É a porta estreita. Olha só aqui, eu falei assim. É um lugar estreito, grande, um lugar resolvido. Aqui vai se entregar a palavra do Senhor que vai impactar os corações. Então você que realmente tem família que realmente não é evangélica, você começa a pensar na família e Deus vai visitar o seu pai, a sua casa, a sua mãe, o seu pai, a sua família. E vai abrir porta ao que não tem porta. Vai abrir porta ao que não tem parede. Porque o Deus que eu sinto, o Deus que vocês servem, é o Deus das causas impossíveis. Por isso que tem onde ele fica o nosso Senhor nesta rua. Fica em pé aqui na igreja, não no Senhor, fica em pé na igreja. Glória a Deus, eu falo que seja no nome de Jesus. Ah, mas só tem um pedido de Jó. Jó capítulo 21, versículo 34. O cérebro do Senhor está lá atrás com a pastinha. Só com o fã musical, imagina, não é mesmo? Eu tenho que descontar. Eu tenho que ser abençoado. É isso. Obrigado. Jó capítulo 31, versículo 34. Jó capítulo 31, versículo 34. Jó capítulo 31, o diabo tem medo de língua estranha, o diabo tem medo de quem macho na terra, o diabo tem medo de profecia, mas o diabo tem medo da palavra do Senhor quando ela é pregada. O diabo tem medo de língua estranha, o diabo tem medo da palavra do Senhor quando ela é pregada. O diabo tem medo da palavra, o diabo tem medo da palavra, o diabo tem medo da palavra do Senhor quando ela é pregada. Quando você lê a palavra, o diabo tem medo da 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 palavra, porque a palavra de Deus é a coisa mais bonita do mundo, é a palavra do Senhor. Jovem tem um, tem quatro dias jovens amém Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo Trema eu perante uma grande multidão E desprema a família e a pavora E eu que calo e não saia da... O papiado não ouviu e não saia da... Você tem o nome de Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Estou feliz nesse lugar mais uma vez Glória a Deus! Eu tenho atenção em vocês que estão fazendo aqui Olhem para aqui para frente Vocês não vão ganhar nada, indução Aí quem desce meu missão não dá Eu tenho olhado para frente Os ligaram na terra, os ligaram no céu Eu disse que estava na Púlpita em 4.31 Jesus colocou uma palavra pejorativa na Píblia Mateus 18, versículo 38 Tudo que ligaram na terra, ligaram no céu Só recebe-se de benignado Entendeu? Mas a missão de Deus é aquele que é o meu filho Vivo, vivo, pregador É aquele que é muito... Palavra a gente... Eu só coloco uma mensagem de Deus aqui Se ele tem aqui comigo, se ele passar para mim Está uma missão muita coisa aqui É que eu passar para você o que é de Deus Pergiou passar para o Senhor que tiver obrigado O trono da 10 D yemek Palavra a gente Palavra a gente Palavra e o João da Púlpita Palavra Rock Vegeta Palavra frita Palavra ande … materialmente. Ele tem tudo muito melhor. Ele é igual a um espelho de três anos, quando tem um negocinho que é bizarro de pessoa. Quando tem um carro, um casador que é mais bizarro de pessoa. Quando tem uma carro, um sítio grande que é igual para as pessoas. Joga um filho que tem tudo muito melhor, mas que tem a Jesus do coração. Era um que tinha respeito a Deus e tinha saudade. O filho vai dizer que joga um menino pelo a cabeça aos pés. Era um que servia a Deus. Não travia Deus o que tinha para dar para ele. Mas para aquilo que Deus já deu para ele, o que vai entender para onde fica você, meu Deus? O outro até dos cultos caldeiros era um homem que realmente possuía muito. Possuía muitas cabeças de boi. Era um homem que era rico. Um homem mais rico do que ele. Tinha tudo em suas mãos. Era um homem que realmente servia a Deus na sua dignidade. Até que o teatro assistiu o Joga em noite, disse assim, eita, está na a hora que o Senhor provar a ele. Eu quero ver se ele aguenta. Mas só que Jesus conhece você. Está falando assim, ai, está falando assim, ai de meus inimigos. Porque Deus me conhece. A pessoa que julga você na aparência, não sabe de nada e julga você. Julga você na cabeça aos pés. Mas ainda bem que Jeová conhece você, conhece o futuro. E toda a pessoa vai julgar com os dentes a serparem. Porque eu conheço. Eu conheço. E ela é um instrumento da minha presença. É um instrumento da minha mão. O que ela assistiu. O que ela falou, Jó, se mandou, também, ué. Tem todo mundo melhor. Se a casa é de bênção. Se a casa é de bem. Mas tira um pouquinho de para tudo, ele vai te negar. Só que Jeová conhecia Jó. É um instrumento assim. É muito bom. É muito bom. Servir a Deus. Servir a Deus. Quanta gente tem dinheiro. Quanta gente tem dinheiro. Vim. É o bem que a gente tem. Glória. Aleluia. Carro novo. Casa nova. Vai servir a Deus. Primeiro carro que vai com o rapazinho, porque é uma coisa. É mesmo. Vai servir a Deus. Vai servir a Deus. Vai servir a Deus. É mesmo preço. Eu passei seis anos. Não vai com a minha vida. Andando de favela. com a vela. Vai com o evangelho. Senhor, com a pele. E você é missionário. Cadê o carro? Carre aqui, canela. O negócio é feito na canela. Jesus me chama. Vai dar a palavra. Glória a Deus. Quando Deus vai você pegar a palavra. Quando você está pintado a ele, você faz o volto a ele. Esquece o volto de frente. Faz a obra. E no tempo certo, o que há que vir virá. E não vai tardar. E não tardará. Eu vou à igreja, ó. Dá sentido assim, eu vou à igreja, que eu prendo a porta. Eu vou à igreja, porque a porta vai se abrir. Eu vou ter que criar um carro novo. Eu vou à igreja, porque eu venci com a porta aberta. O filho desempregado, a filha desempregada. Eu vou à igreja, porque eu estou pensando, com a porta, que eu vou, mas tem que abrir uma porta. Jó não. Jó servia a Deus, porque a gente não servia a porta. Jó servia a Deus, porque Jeová era um homem que chegava sempre junto dele, que ele precisava. Servia a Deus, sem dar, é difícil. Servia a Deus, mas com as coisas muito boas. Tem carro, tem casa, coisa boa, dinheiro, é tudo fácil agora. Tem como brincar, uma chave de chagas, um filho do Aives, outra renovação, um outro hospital. É difícil. Aí a igreja vai dizer assim, meu Deus, porque eu estou passando por isso, meu Deus, eu canto para ti, eu longo para ti, eu jejum, eu estou ouvindo nada, e Jeová passou um silêncio. Quem passou um silêncio? Glória a Deus. Mas vai dizer, turma, que é o silêncio de Deus. É o silêncio de Deus, ela tem bem sua mente, eu não sei, da mesma vida. Mas se a mente que chora, não tem a luz, é a mente que é Deus, e tem a Deus, caindo de medo, descezado de medo, e de repente, a esposa começava a abandonar, os filhos começaram a despezar ele, a família começou a realmente, a maldade para ele. Então, quem entende aqui, a razão da ajuda aqui, é a nossa família. A chave é o que é aqui? Jesus, salve a minha filha, salve o meu filho, salve o meu irmão. A família é a barra da casa. Aqui não foi se fazendo com o Jó. A família se pesou ele, o Espírito se pesou ele. as coisas que pesou ele, não tem o mundo que pesou ele. Ele ficou só assim, lembroso, doente, sem nada, perdeu tudo. Mas ele falou assim, Deus também vem. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu não tenho razão, não tenho razão, mas ele tem razão, você entendeu? Ele tem razão, vamos ver que tem uma casa boa, tem uma casinha boa, bora, ele não, ele ficou leiposo, ficou santo, capiteia, ele tem toda razão, mas Jesus, tudo que trocasse estávamos, tudo que trocasse, nesse abismo, e agora? Mas ele confiou em Deus, ele orlamentou o mundo de Deus, ele sentiu, porque ele vai ver no capítulo 6, 19, 25, ele falou assim, ele olhou a Deus para o Deus, sofrendo, amarguradamente, eu sei que meu Redentor vive, em breve, ele vai se levantar, para mim, socorrer, em breve, ele vai se levantar, para mim, proteger. Glória a Deus, e o pessoal, meu filho doer, eu vou despregar, você doer, pagando o aluguel, a sair daqui, buscar, buscar o Senhor, e o diabo foi só assistir, o diabo foi rodeado na terra, aí o diabo falou assim, o que me resta com você? porque ele falou, eu vim rodear a terra, aonde você vai, o diabo vai ficar rodeando, ele não pode trocar, ele vai rodeando, ao teu redor, porque ao redor o teu está, o Espírito Santo, agradecer, não toca nele, não toca nele, ela pertence, ele pertence, aonde você vai, a perseguição, mas ele também, está aqui, o anjo do Senhor, Aleluia, Glória a Deus, então o que eu vou, para o que eu volto aqui, mais ou menos, após associar, se houver, vida e vida, eu não sou um pregador de rosas, então, apresenta, 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 não, pregue Deus, manda, a ponte só se abre, se tiver, fidelidade, Aleluia, Aleluia, porque Deus me dá, eu sei, mas ele vai dizer assim, abre uma unha aí, ou não, abre uma unha, aparta aí de mal, Aleluia, Deus, você fala, fez a unha, errada, eu só posso, eu só posso, no céu, dia, seu amado, você de coração isso é sério hoje em dia pode ver quem está bom o outro, que vai nação do outro vai no mal do outro, Jeová vai cantar os fiéis adoradores só os fiéis do céu, só os fiéis e aqui está uma igreja empaculada, reconhecida vai mostrar para o mundo que Deus salva, cuida, diz a pé para a mulher e leva aleluia, glória a Deus só o outro tinha o alto honesto fiel temente a Deus se liviava do mal aleluia ele tinha todo o atributo de Deus, todo o atributo ele tinha, ele confiava em Jesus, ele sabia que o dia Deus era pra ele assim vai sair e se sufou pessoas aqui chegam aqui usando a palavra aqui de porta eu vou dizer uma coisa você vai ter uma porta aberta mas Jeová vai abrir outras portas pra você e você vai ser feliz outras portas pra você abrir tem duas portas aqui a porta material e a espiritual eu prefiro a porta espiritual a porta espiritual a porta material é de porta se abre não é espiritual eu vou louvar a Deus eu sou uma pessoa que realmente trema eu perante a minha multidão a família era uma pessoa que devia apoiar devia realmente aceitar a família mas o filho do pessoal é escantear a mulher bom mesma coisa mesma coisa você fazer parte da igreja e todo mundo escantear e você passar o outro e nunca ter a oportunidade de levar pelo menos um hino aleluia aleluia louvai os cabelos a irmã falou aqui sobre porta a porta a porta três vezes assim Deus tem o dinheiro que te pôs uma porta aberta ninguém pode se pensar fechar tem de pouca força guardar a primeira palavra e não negaste o meu não negaste o meu não tem que que ele vai integrar no nome de Jesus como ele não paga no nome de Jesus não creio que hoje em dia que vai diferenciar o povo do povo cabeceiro aí vai a luz aí vem Cristo ali aí vai Jesus ali aí vai o homem que realmente se cura no arroz do Deus olha que Deus muda joga minha resistência até porque ele realmente entrou no caos ali se colocando com o cabo de telha aí o chaco começou a comer sobre ele mas joga assim eu vou exaltar ele e vou mostrar que eu sou puro na vida dele glória a Deus a mulher de Jó com as mãos de espirigão e com as mãos de espirigão e a mulher de Jó olha aí a mulher de Jó e aí e aí tem o Deus vai dar ouvido isso aqui vai dar ouvida que uma irmã que dissesse eu sou o senhor de Deus aí o pai também sou só o tal da augusta e a mulher de Cé e ele vem com o senhor de Deus aí o pai disse assim como é que você quer dizer que ele e aí nasceu pra ele como assim cadê eu duvidar igual que é de Jó só que Jó disse assim ó tu fala as culpas louca porque o Jó me conheço vai ter que provar essa minha vida a minha tua atuação e vai mostrar que eu sou fiel a ele e ele vai me justificar glória a Deus aleluia todo mundo é seu amigo quando você tem dinheiro escuta isso aí o arceio todo mundo é seu amigo você condição você ajuda eu quero ver se seu amigo quando você cair no campeão no hospital faltam umas compras uma fenda e tal aí eu quero ver com seu amigo que chora essa onda então eu sei que eu tenho aqui Deus levando pessoas socorrendo e ajudar a ideia de mentira de abuso a bordo era Deus que ajudava no amor no partido bom hoje em dia hoje em dia eu vou nem falar eu vou falar com a gente eu tenho um pouquinho de abuso de esmolho aleluia hoje em dia falam amor e maldoneado chamado Jesus vem tem que preparar é louva porque eu não tenho mas quando eu não tenho eu não tenho eu não tenho ideia eu não consigo mas se eu chegou aqui que Deus que existe agora o Deus que eu sigo pra Ele operar não precisa de muita gente entendeu o Deus que eu não precisa de muita balança não precisa de muita zoada o Deus que eu vou ser com duas palavras só quando sair daqui a vitória é certa em nome que a cantora de porta aberta se prepare coloque sua fé em Jesus porque as portas já se abriram em nome de Jesus as portas já se abriram já se abriram não pode fora café ouro já se abriram já se abriram já se abriram já se abriram tanto que o Senhor vem de mim este é criante de tipos de uma porta aberta certo é com as forças guardar sem palavras e não negar pelo não a receita campanha como essa daqui é mais de 100 pessoas que ele tinha nota não tem muita gente mas a gente faz o que ele quer dá volta o que ele quer quando passa a campanha e recebe que acaba a campanha agora a gente tem que pregar aí se põe em dedo 4, 5 pessoas só vai a campanha ou vai a campanha só que o que ele campanha a vida campanha vai a campanha ele está aqui com grande e está vendo a sua pretensão nesta noite você vai sair daqui diferente está transoperado não precisa muita coisa não você não tem que trabalhar ontem o que ele está escrevendo para você olha eu estou tão ocupado porque o meu tem mais demoniado aí o senhor falou lá eu nunca vi o que ele está vendo esse homem vai quando você chegar em casa o teu céu vai estar com o meu é o que o que o senhor você fala eu nunca contei meu discípulo tanto na época o senhor nunca te conheceu e depois permite você que veio aqui de perto e longe depois de Jesus a sua fé creia que nesta noite o arco do corpo vai quebrado nesta noite o império vai quebrado nesta noite o que é seu vai chegar ainda é de ser bom na sua mão Deus Deus deu um muito forte nesse lugar Deus tem um negócio muito grande nesse lugar aqui Ele levantou mulheres para a mulher levantou a pastora que dizia a pastora na quarta-feira a mulher de Deus e pode chamar aquilo que ele pode chamar uma coisa ela e as suas filhas existem primeiros para as suas filhas essas três pessoas significa cedraco mensagem e apetite todas as três no meio do fogo cruzado a pastora eu estou o quarto homem eu sou o quarto homem é na filha dele é na obra não é fácil mas Deus manda dizer eu sou o quarto homem eu sou o quarto homem e vou avançar vou avançar vou avançar não é não é o quarto homem o quarto ele o quarto ele você o quarto do o quarto ele seu o quarto meu o quarto ele não varia Aí eu pedi uma coisa, ainda fazendo o bem, levando a pessoa contra a gente. Nós disse a Jesus. Eu não quero fazer o bem, porque ela não está fazendo o bem, não está fazendo o bem. Desde o amor da Nilva caiu do lado dela, 10 mil, mais alta do que nua, tem leite aqui para amanhã, e hoje à noite também tem leite. O negador, cadê o leite? Vem e dissimulei. Recebe leite, meu Deus, essa força, essa graça, recebe leite. Recebe leite, aleluia, para ter um pacto de guerra grande na terra dos suprimentos. Jogue o homem e a fé para lá. Jogue o homem e a fé para lá. Jogue o homem e a fé para lá. Em meia angústia, em meia agonia, em meia as aflições, em meia as lembras, mas o homem sabia que Deus era o homem que ia chegar na hora. Ele sabia que Deus ia socorrer. E o diabo que riu tanto de cara de Jó, o diabo que perejou tanto de cara de Jó. O diabo que falou tanto de Jó, ele teve que ler depois Jó 41,10. Diz assim ó. E Deus virou o cativeiro de Jó. Quando ele orava pelos seus amigos. Deus virou o cativeiro de Jó. Glória a Deus, que alegria. Agora, na surpresa, nesta noite, há um canto novo. Nesta noite, há um ânimo novo. Nesta noite, Deus, como a essência, a graça, a sua vida, e você vai caminhar. Cantando o índio da vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu fiquei muito diferente com isso aqui. Com uma tal partida. Com uma ligação espírita. Com um pouco diferente. Glória a Deus. Pessoas que às vezes achem que não dá nada. Ou pessoas que não dá nada. A gente não dá nada. A gente não aparece. Mas a gente não justifica Jesus. Você manda assim. Não tem alguém. Não tem alguém. Olha pra Jesus. Ele é o tão consumador da tua fé. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. É isso aí. É isso aí, ó. É isso aí, ó. É isso aí, ó. Iniquidade. Amor, alegria. Domínio próprio, vontade. As pessoas querem pedir a Deus partir do Espírito Santo. Falar em domínio de língua. Falar em domínio de língua. Mas esquece, ó. Tem que ter, ó. Iniquidade. Iniquidade. Ó. Sem isso aqui. Já vai, irmão, meu rio do céu. Aleluia. Temperança. Temperança. É o brilho que entendeu o olho para temperar bem. Uma boa. Temperança. É saber entender seu irmão. É pisar nos carros. É saber entender. Tem uma... Tem uma... Tem uma cidade. Toma em vô. Toma em vô. E ai. E não levou o braço. Toma em vô. Deus vai chegar na seta. E no momento exato. E vai registrar o quadro. Vai mudar a história. E você vai ser vencedor e visto na terra dos viventes. Alegria. Bondade. Alegria. quando Deus cercar você de vez da vitória vai dizer a Deus tudo o que Ele passou para não ficar aqui que você faça do tempo da vitória a gente tem pessoas que tem marido que não é crente tem vizinho que não é crente mas na campanha as portas se abrirem só que o Senhor dizia ao Senhor aleluia aleluia eu ia fazer uma oração aqui na frente eu lembro de dar pessoas aqui na frente eu lembro de dar pessoas pessoas aqui na frente e pessoas com uma força pessoas que não creem que Ele é lindo não é crente mas é só Jesus é lindo então se você realmente está aí eu não consigo você pode vir aqui a frente pela hora que você ouviu você pode vir aqui a frente você está com qualquer um difícil O nome do Serava O nome do Neste Pesceiro O que é santo é uma cura Vem aqui a frente Vem aqui você que Eu vi que foi aqui a frente Vem 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 aqui a frente Você está pensando Que a cura E fica a cunha do milagre de Deus Pelo que o milagre é o que foi As portas As portas da eternidade Se fechou Você é curado a te verão de Jesus Glória a Deus Tem mais pessoas aqui? Vem à frente Vem à frente Oi, não tem um milagre aqui Vai ter milagre aqui Vai acontecer milagre Hoje aqui Vai acontecer milagre Hoje aqui Não importa a tua dor O teu Deus é doutor Vai acontecer milagre A pastora é a minha oração Escute Você vai crer E eu vou Eu vou marcar aqui Uma vitória do fogo Tá vendo? Você acorda com esse atleta E que a paz não conheça Então, pra eu não vou esquecer a paz E que Deus vai exaltar esse homem Olha, a vida do seu esposo Quando a gente se ocorre, não vai ser mais aberto Eu creio Eu creio Eu creio Amém? Amém? Você, cada um sabe o que precisa Amém? Então você se liga pro céu Porque Jesus Garante a nossa vitória Pai, no nome de Jesus Cristo Senhor, cada vida Cada família Eu estou colocando aqui O centro da vontade Do meu Deus Jesus Porque tu sabe que eu creio Jesus Tu vai além do Deus Compreendido Do que estão necessitando Porque pelo poder Que há no nome de Jesus Senhor, nossa Por terra Mãe Toda obra de Marcumaria Toda feitiçaria Toda bruxaria Toda praga Toda maldição Tudo que não for Do nosso Deus Senhor Raiar por terra Pelo poder que há Sobre o nome de Jesus Senhor, nós estamos Numa campanha de Abra as portas E eu creio No Deus Senhor Que abra as portas Abra as portas Infinitual Material Sentimental Financeira Trabalhista Conjugal Familiar Meu Deus Porque eu creio No Deus Senhor Que abre caminho Pra nós passar Senhor E no nome de Jesus Cristo Senhor Raiar por terra Agora Tudo que não for Meu Deus Agora Deus Em nome de Jesus Sentou Jesus Então Vem aqui mais na frente Mãe Então Deus Mais na frente Jesus Repreende Essa obra Marínea Que o Senhor Me mostrou Toda obra De Marcumaria Toda feitiçaria Toda bruxaria Toda praga Toda maldição Cai por terra Agora Pelo poder que há Sobre o nome de Jesus Sai da cor Não é agora Sai da mente Do nome de Jesus Cristo Deus vai libertando Essa mulher Agora Jesus Aonde tiver Um trabalho Feito Na urbana Na urbana No canobre Na mesa branca Deus cai por terra Pelo poder que há No nome de Jesus Senhor Eu profetizo a vitória A libertação Sai dos ombros dela Toda luta Que não provém de Deus Desabar Os caminhos Dessa mulher Agora Jesus Toca no sangue Nos ossos Da pele Na carne Da vitória No nome de Jesus Sai Sai do ombro dela Toda seta maligna Jesus É onde ela passar Onde ela pisar Que o Senhor Deve dor de cabeça Cai por terra Agora No nome de Jesus Porque eu profetizo A vitória dela A libertação Da tua filha E todo o mal Sã No nome de Jesus Meu Deus Pronto Abra essa porta Meu Deus Agora Jesus Quebra Agora Toda a palavra Toda a palavra Nada de mal De sal Sã No nome de Jesus Que dá Toda a tua mulher Jesus Vai deimando Agora Que sai Na boca Nela Toda seta maligna Meu Deus No nome de Jesus Pai Eu profetizo Portas abertas Porque a porta Que o meu Jesus Jesus abre Não tem que feche Deus abre caminho Para o teu povo Passar E aonde tiver Se não com a obra Qual culta Escondida Cai por terra No nome de Jesus Senhor Jesus Abençoa a família Dessas mulheres Abençoa Meu Deus Os caminhos O trabalho O salário Os dias As ofertas Eu estou te pedindo isso Meu Deus No nome de Jesus Cristo Senhor Meu Deus Meu Pai Vai tocando O sangue Nos ovos Na pele Na carne Senhor E dá vitória Agora Jesus Dá vitória Na área sentimental Da tua igreja Todo espírito De sonho Então Senhor Todo o mal Vai por terra No nome de Jesus Cristo É verdade É isso Meu Pai É verdade Não é verdade Isso Jesus Toda conferida Jesus Põe para fora agora Em nome de Jesus Vai sair agora Em nome de Jesus Cristo Deus Pelo sangue de Jesus Lança por terra Meu Deus Em nome de Jesus Cristo Vai tocando agora Vai sair Vai sair Dos ombros dela Depois da traição Jesus Jesus Diz Espera Quem da morte Cai por terra No nome de Jesus Cristo Isso Deus vai quebrando agora Agora Vai dar uma O nome de Jesus Todo o mal Vai cair Todo o mal Em nome de Jesus Todo o mal Todo o mal É interno O mal É interno O mal É interno É interno em nome de Jesus 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 aleluia sim Deus deixa o sinal deixa sinal agora em nome de Jesus vai fazendo vai fazendo em nome de Jesus 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 eu perdono todos os dias que não tem olha pra mim em nome de Jesus em nome de Jesus eu estou perto do ar pode falar eu estou perto do ar agora eu falo fico eu quero vende vende p em nome de Jesus na qu nd vende 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 Isso. Basta ter a legalidade, Jesus não vai derrubar o que Deus. Isso. Olha pra mim. Ele é meu nome, meu Deus. Eu vou desculpar todos os que me brigarem e não perderam. Isso.